O Santo do Dia Hoje contemplamos a vida de São Zacarias e Santa Isabel. Pais de São João Batista, justos diante de Deus, fiéis e observantes. O Semeador, cultivando o amor por onde for. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, evangelize conosco. Seja um evangelizador da Palavra de Deus. Contemplemos e meditemos sobre os mistérios da vida destes santos. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à classe sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Aral. Ambos eram justos, aos olhos de Deus, obedecendo, de modo irrepreensível, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos tinham idade avançada. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7. Hoje, a liturgia celebra a festa de um casal de santos, o primeiro, depois de Maria e José, do qual falam as Escrituras. O Evangelho de Lucas começa, exatamente, com a história destes dois esposos, que eram justos, diante de Deus. Fieis e observantes. Porém, tinham um espinho no coração, por não poder conceber um filho. Naquela época, a esterilidade também era uma causa de marginalização. Mutismo, entre sinal e castigo. A história de Zacarias e Isabel ensina-nos que jamais devemos perder a esperança, porque nada é impossível para Deus. Zacarias era um sacerdote, da oitava classe, ou seja, a de Abias, uma das vinte e quatro estabelecidas por Davi, que regulamentava os turnos semanais de serviço no templo. Casou-se com Isabel, que também era descendente de uma família sacerdotal, e se estabeleceu em Ancari. Seu matrimônio não foi agraciado pelo nascimento de um filho. Sobretudo, em um tempo em que a esterilidade era motivo de marginalização. No entanto, a união do casal era sólida. Ambos se amavam e viviam uma vida de retidão. Certo dia, enquanto Zacarias estava no templo, recebeu a visita do arcângel Gabriel, que lhe preanunciava a gravidez da sua esposa. No entanto, embora fosse um homem piedoso, pediu ao mensageiro de Deus uma prova. Por isso, ele ficou mudo, até o oitavo dia do nascimento do filho, quando a criança devia ser circuncidada. A sua língua se soltou, para confirmar que o nome dele seria João. Um casal tocado pela graça. Se um amor for verdadeiro, desenvolve-se e produz frutos com o tempo. A semente torna-se uma grande árvore. Por isso, o evangelista Lucas inicia a sua narração falando deste casal, tocado pela graça procreadora de Deus. Desta forma, quis demonstrar que o Senhor faz maravilhas na vida de quem confia nele, que sabe esperar e aguarda o tempo da sua intervenção. Estes dois grandes santos ensinam-nos também que um coração que realmente ama experimenta o poder do Senhor não baseado em seus próprios projetos, mas na sua vontade, que sempre é soberana e na qual devemos confiar com fé incondicional. Traziam no ventre a história da salvação. Logo, o papel de Isabel, contra toda e qualquer previsão, era ser a mãe daquele que estava destinado a preparar o caminho de Jesus. João Batista Isabel sentia, dentro de si, esta graça, como ainda a vida, que crescia em seu ventre. Esta vida exultou, dentro dela, pela visita inesperada, da sua prima Maria. A virgem também, havia recebido o anúncio do anjo, ao qual disse sim, imediatamente, porque, do mesmo modo, estava cheia de graça. Eis o encontro de duas mulheres, que traziam no ventre, a história da salvação. Benedictus Quando Zacarias voltou a falar, com o nascimento de seu filho João, pronunciava palavras de louvores a Deus. O Benedictus, também conhecido como Cântico de Zacarias, com o qual, agradecia a Deus, pelo acontecimento prodigioso. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, e redimiu seu povo. Fez nascer por nós, um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo. Como havia anunciado, pela boca de seus santos, e profetas, desde o início dos tempos. Após essas palavras, de Zacarias e Isabel, não foi dito mais nada nos Evangelhos. De fato, não havia necessidade, de dizer mais nada, para quem sabia que, o verdadeiro sentido da vida, consiste em viver de misericórdia. oração, ó Deus, dai-me, a exemplo de Zacarias e Isabel, a graça do amor a Deus, repleto de esperança, que ao dizer, creio em ti, Senhor, eu esteja dizendo, não só com os lábios, mas também com o coração. Pai, estou cheio de teu amor, em ti confio, em ti espero. Amém. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. O semeador, cultivando o amor por onde for. Curta a nossa página, inscreva-se em nosso canal, e deixe um comentário, sobre uma graça alcançada. Que Deus abençoe você, e toda a sua família. Se você quiser ver mais vídeos de Santos, clique aqui na nossa playlist. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto